Marcelo, então me alcança aí, fazendo um favor, a Kitaka Tatula e a Kitaka Black Weedle. Caralho, Tatula. E a outra, a Renata pode deixar. Vamos lá. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil Estamos aqui na Cachoeira da Fumaça, uma represa no interior de São Paulo Estou a convite do meu amigo Anderson da Camalesma, meu patrãozão aí Valeu Para fazer uma pescaria com a isca de lançamento Salamareca A gente está brincando hoje com as traíras aqui Fazendo as bichinhas ficarem bem loucas com essa isca aqui Que é uma isca que está sendo muito utilizada para pesca de traíra Tanto na superfície como no fundo Anderson, obrigado pelo convite Faço questão que você explique o que é a Salamareca Como é que ela é, quais são as funcionalidades dela Fê, primeiramente é um grande prazer ter você mais uma vez aqui em São Paulo A gente teve o prazer na feira do ano passado Quase um ano já, né? Quase um ano de você vir pescar com a gente lá na Billings E a gente, né, o pessoal que tem acompanhado o Camalesma aí Está vendo que a gente está lançando bastante produtos aí Voltado à pesca da traíra, né, que vem difundindo em todo o país E uma delas foi a Salamareca Na verdade essa isca, né, ela já é uma isca consagradíssima, né Uma isca que ela era muito conhecida no sul do país Que era fabricado pela GIA Certo E eu acabei fazendo um acordo com o Gelson Eu acabei comprando o projeto e o nome dele Porque na verdade essa isca era uma isca que ela já existe nos Estados Unidos, né E a dificuldade maior da isca que eles tinham no mercado Era ele ter um material de qualidade O shape da isca era muito bom, tudo muito bom Porém o material estava deixando muito a desejar Certo E a gente acabou colocando o nosso material que é feito o Free Shed Que é feito as Crazy Move Que já é consagrado, que vem aguentando muito, né Mudando um pouquinho o corpo dela E aí a galera tem gostado muito exatamente por conta disso, né Da eficácia da isca alinhada com a resistência Então isso tem sido muito bacana Beleza, galera, então é isso aí Fique aí com as imagens Nós vamos pescar Já batemos alguma coisinha aí Está um pouco difícil devido a uma inversão térmica Mas a gente vai pegar peixe para mostrar para vocês Beleza? Valeu! Acompanha aí, abraço Quer pegar o passagem agora, Fui? Precisa, então acho que me pega uma boca Eu acho que ela está selando um pouco baixo Que menino Você vai tentar fazer um pouco direto É nesse tipo de estrutura mesmo que a gente falou Vamos lá ver Aí Primeirinha Nossa lá, Mareca Começo de pescaria aqui, ó Olha que oração, né, cara? Muito bonita a traíra Olha o que eu falei para você daqui A traíra não tem um machucado daqui Nada, a cor dela é muito bonita E nem marca de rede, né? Nada, cara Que bom É só ver pela estrutura da represa É, a primeirinha, ó Deve ser uns 38 centímetros aí Mas já é a primeira do dia Começamos a brincar Boa, garoto Cor branca? Na branca, cara Peguei na branca Show, vamos lá Saiu de trás do toco, né? Você viu? Você viu? Quando você jogou, ela pegou na camisa Fiz o arremesso em cima do tronco A isca ficou lá um pouco Desci ela Na segunda trabalhada da isca, ela bateu E bateu com vontade Bem como você tinha comentado, Anderson Olha aí, a trairinha Pequenininha Mas bateu Com raiva A salamareca Rosa Pink Vamos lá, deixa eu tirar ela aqui Vou aproveitar pra mostrar essa montagem pra vocês Vem cá, pequena Olha aqui que legal Essa montagem aqui, ó Olha, até na briga aqui, ó O stop até foi lá pra cima Uma montagem bem interessante Vou tirar aqui Pra linha pequena Vou soltar ela aqui e a gente fala do material Vai Olha aqui, ó Que legal Os alzinhos 6 barra 0 Tá? Camalesma Duas miçangas Um bullet de 10 gramas E aqui um stopperzinho Todo esse material vocês encontram, né? Da camalesma E a montagem fica assim, ó Anti-enrosco Se usou o anzol EWG 6 barra 0 Fica perfeito Você pode jogar nas estruturas Não enrosca Você consegue tirar o peixe Quando ele tá bem dentro da estrutura Que é uma condição de água muito cheia Como tá hoje aqui Na represa Beleza? Vamos lá, vamos atrás de mais Com chuva Não tem problema não Mais uma Olha o tamanho Da nanica Pra vocês verem O que é a voracidade desse peixe Chaveirinho Tô pegando cada vez menor, hein, cara? Galera, chuvinha Confesso que eu nunca vi desse tamanho Olha só, cara Bom, é um sinal que estão criando, né? Olha que legal Uma isca De grande volume Um anzol grande Mesmo assim Uma trailha pequenininha Aí você viu que a fisgada é bruta, né? Não perde fisgada Acabamos de sair da chuva, galera Tá começando a esquentar de novo Peixe ativo aí, ó Vamos tirar ela aqui, ó Muito cuidado Espero que eu não me machuque Mas... Aí, ó Trailha pequena Normalmente ela se bate muito É perigosa Tem que cuidar Vai lá, ó Falei? Beleza? Aí, ó Mais uma Terceira trailha que eu pego Já nessa isca Não teve nenhum corte Pode acontecer de pegar, encher e cortar Pode acontecer Mas nesse caso aqui, ó Nenhum corte ainda Totalmente Produtivo Beleza? Vamos lá Vamos atrás de mais A ver se tiver uma trailha um pouquinho maior aí Porque tá feio pro meu lado, hein? Só trick Marca seu amigo aí Que só pega trick Valeu Valeu Ah, caramba Que porrada, velho Que porrada Jogamos junto a isca Tá filmando? Tá Bastidores Caramba Ah, se liga Ah, tem uma cabeça Daí, só Era a isca Embaixo desse toco aí Era peixe bom, né? Beleza É bem interessante pra explorar Com isca soft Isca de fundo Como a gente tem a condição Anti-enrosco aqui, ó Temos um toco aqui grande Uma árvore lá também Vale a pena Fazer um trabalho paralelo ao toco Ou perpendicular aqui nem lá, ó Faz o arremesso perto da estrutura Deixa a isca descer um pouco Já vem dando toquinho Se for muito fundo Deixa a isca descer mais Deixa ficar no fundo Pode fazer contagem também Esperar descer 3, 4 segundos E vem trabalhando Faz uma passada, duas passadas Às vezes o peixe tá no meio dessa estrutura E como ela é anti-enrosco Com anzol offset Aí você pode trabalhar Com tranquilidade Dentro da estrutura Que é onde o peixe tá Quer ver, ó Matheus? Mostra o toco que tem aqui do lado A gente acabou de ter uma ação aqui, ó Então como é que você pode fazer, ó Arremessa na paralela Ao toco aqui, ó Que o peixe pode estar embaixo E aí ele sai E bate na isca Foi o que aconteceu Agora Pena que a gente não conseguiu Tirar o peixe, ó A isca vem trabalhando No lado da estrutura Local propício Para o ataque do peixe Beleza? Vamos lá Vamos atrás de mais aí E aí o pacote errado Errou! Aí galera Tamo num pontinho aqui, ó Na cachoeira da fumaça Um recanto do alemão Esse pontinho aqui O Anderson já conhece É um ponto que sempre tem Os peixinhos bons Colocando uma Uma salamareca Pink Tá? Um zolzinho 6 barra 0 Padrão pra ela Vamos ver se a gente Consegue acertar um peixinho aqui, ó Um pontinho legal aqui Vamos tentar Faz o arremesso lá na estrutura Pode deixar a isca descer um pouquinho Vem sentindo o fundo Vem sentindo as estruturas Normalmente o peixe Tá dentro Na estrutura Às vezes ela pega na caída Às vezes pega na caída Que a isca já desce Eu tô usando um bullet De 10 gramas Na frente da isca Na linha, né? Então a isca desce Fazendo um trabalho E isso já Já atrai o peixe Então vamos tentar Bater essa estrutura aqui Um pouquinho E ver se a gente Acha um peixinho pra vocês Aí Ai, filha da mãe Tá largo, hein? Opa! Aqui Boa, peixe bom, hein? Vamos passar agora? Olha lá, peixe bom Onde é que tá? Ai, não vai pular, vai pular Onde é que tá o passar agora? Aqui dentro, ó Aí dentro dessa daí Acaba o cudinho Tá coada Tá coada, meu irmão Parabéns Parabéns Não morde Opa, saco Olha aí, ó Muita dificuldade Mas a gente tá descobrindo Onde elas estão Vai tá fisgado, hein? Seis barra zero Uma passeada aqui Aí, ó Nossa, ela amareca Ah, o bonézinho, ó Colocou o bonézinho hoje O boné começou a sair Show Aí, galera Olha os bastidores aqui, ó Fazendo uma fotinha Fazendo uma fotinha Dando uma valorizada Bracinho esticadinho Não mostro, não É, não Mas tá certo Show de bola O peixe é o importante O peixe tem que ser mostrado O peixe tem que ser valorizado na foto Não que precise molhar a lente, né? Mas valorizar o peixe na foto Beleza? Aí, ó Bora fazer a soltura, Fê? Vamos lá, vamos soltar Essa tava bem, bem fisgadinha Olha aí, ó Aí, galera Trairinha aqui da fumaça Com meu amigo Felipe Pozo Saltfish em Brasil Eu só, ó Só Veio passear aqui em São Paulo Só passear, né? Passear não Tá pegando o peixe Tá difícil Mas estamos aqui, ó Não é das maiores aqui Mas já é um peixe que briga bacana Focando na isca soft Não estamos usando nenhum outro tipo de isca E agora a gente vai soltar ela Até porque aqui é uma represa E agora tá bem cheia Então valoriza muito a pesca de fundo Então, pra você que tem na sua região Uma represa muito funda A pescaria com isca soft É muito recomendada pra esse tipo de estrutura Muito produtiva Exatamente, muito produtiva Vamos lá? Certeza que a gente vai pegar uma grande Pra mostrar ainda hoje Se Deus quiser Vamos lá E tá gordo aí Tá comendo, cara Tá, né? Tá comendo Parece eu depois do almoço Só barriga Ainda de 40 Ainda de 40 Vamos embora É isso aí Show de bola Mais um mês Obrigado, Fê Valeu Saltfish em Brasil, galera Bom peixe, cara Bom peixe Um dia difícil como hoje Muito difícil Manhosa Muito manhosa, né? Vamos lá, trabalha ela aí Ah, bonita Boa, boa Eita Eita Vamos lá O que que eu... Eu ganhei um perigo Mais uma galera Na sala maracabranca Não é tu lá Não Opa Opa Eu gosto quando dizem assim É melhor o Passaguá Cara, ela ouviu, velho Ela ouviu o Passaguá Ela não quis nem saber Uma pena, galera Tá difícil a pescadinha Perder um peixe bom desse Mas faz parte Relaxa Acontece Bora Vamos lá Atrás demais Você pegou Três Três? Três 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 peixinhos não é bom Caralho Perdi uma no salto Hã? Eu perdi uma no salto E rouco Perdeu uma no salto? Uma no salto primeiro Depois só fiz gado errado Cara, não Eu perdi uma no começo Boa Eu achei que vai ser bom Aí eu peguei aquelas três Duas pequenas Mas as menores Bateram mais forte Que a maior Quer dizer Todos os anos Fiquei elas Mas Mas traíra daqui Tem uma porrada É diferente Que na aula da Billings Que eu sou acostumado a pescar Porrada da traíra de lá Ela vem mastigando Aqui parece que ela pega E Dá uma porrada seca Diferente Mas essa manhã Dê um solzinho Melhor E quem sabe Eu acho que fica mais ativo Parece um zlobó As imagens Mostra Então Eu acho que é um zlobó